Marshmallow diferente, uma sobremesa feita super rápido com três ingredientes. Pra começar esse doce que é maravilhoso, principalmente agora nessa época de friozinho, eu adoro queimar marshmallow em fogueira. Você gosta, Miguel? Gosto também, demais. Então, o primeiro passo é a gente fazer o nosso marshmallow. Tenho aqui uma panela no fogo, fogo médio mesmo, pessoal. Eu tenho aqui 250 gramas de açúcar e vou acrescentar 120 ml de água. Uma colher de sopa rasa de vinagre. Dá uma misturadinha e deixar ele engrossar. A açúcar vai derreter e vai virar quase que um caramelo. Já mostro pra vocês o ponto que tem que ficar. Enquanto o nosso açúcar tá no fogo, eu vou hidratando a nossa gelatina. Tenho aqui um sachê de gelatina incolor, sem sabor. Vou colocar 100 ml de água. Uma mexidinha. Pra hidratar, é só colocar no microondas por 15 segundos. Esse é o nosso ponto, pessoal. Você percebe que a açúcar já derreteu, mas não virou caramelo. E agora eu vou acrescentar a nossa gelatina incolor, aquela que hidratamos agora. Neste momento, o fogo tem que tá desligado. Só mexer bem. E agora, vamos passar para uma batedeira. E vamos bater até que ele fique com um aspecto de neve. Vou mostrar pra vocês já o ponto. Enquanto a metade do nosso marshmallow bate ali na batedeira, eu vou fazer o mesmo processo agora. Vou derreter 250 gramas de açúcar com 120 ml de água e uma colher de sopa de vinagre. O processo é o mesmo, pessoal. Deixar açúcar derreter, virar uma calda, mas não pode virar o caramelo. Chegou no nosso ponto de neve. Olha como fica. E agora, pessoal, nós vamos passar essa primeira parte por uma forma untada, com manteiga. Agora é só espalhar por toda a nossa forma. Chegamos ao ponto da nossa calda. Vamos desligar. E vou acrescentar agora a mesma quantidade de gelatina. Só que essa a gente escolheu gelatina de framboesa. Mesmo processo da primeira vez. Desliga o fogo e acrescenta a gelatina. E seguindo o ritual, vamos passar pra batedeira, deixar engrossada, da mesma forma que foi a primeira parte. Pronto, pessoal, a nossa parte rosa do marshmallow. Agora é só passar, só distribuir por toda a nossa forma. Tá pronto, Nath? Não, agora nós vamos deixar ele esfriar. Eu vou colocar na geladeira pra adiantar o processo. Mas se vocês não quiserem, não precisem. Não tem a obrigatoriedade pra geladeira. Eu vou levar o meu pra geladeira por aproximadamente uma hora. E olha o que tá pronto o nosso marshmallow. Eu tenho agora uma tabinha aqui que vai me ajudar a desenformar. Se você não quiser desenformar, não tem problema. Pode fazer os cortes aqui mesmo e tirar ele dos pedaços que você quer. Ha-ha! Que bonitão que ficou meu marshmallow. Olha que facilidade. Fofinho. Fofíssimo, olha isso. Super incrível. Eu acho que a criançada vai gostar bastante. Nessa época de festa junina, é uma ótima opção até mesmo pra vender. Você pode fazer os pedacinhos, enrolar num papelzinho e vender como bala mesmo. É muito famoso aqui. Marshmallowzinho e fideirinha. Deixa eu ver se tá bom. Tá maravilhoso, gente. É uma ótima opção. Faça. Vocês não vão se arrepender. A gente tá aqui comendo embaixo não.